Vou contar a história de uma gotinha de água que se chama Pingo de Chuva. Pingo de Chuva, junto com outras gotinhas, formavam as águas de um lindo lago. Pingo de Chuva nem imaginava o que estava para acontecer. Certa manhã, o sol apareceu e esquentou as águas do lago. E ficou tão quente, tão quente, tão quente, que de repente, Pingo de Chuva começou a se sentir leve. E começou a voar, e a subir, e a subir. E olha só o que aconteceu. Pingo de Chuva, junto com as outras gotinhas, se transformaram em água em forma de vapor. E aí, gota a gota, gotinha por gotinha, foram se transformando numa nuvem. E essa nuvem ficou ali, engordando de tanta gotinha em forma de vapor. E a nuvem se sentiu pesada, de tanta gotinha que tinha junto dela em forma de vapor. Um dia, o vento começou a ventar, 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 e a nuvem começou a viajar. E viajou. A gotinha d'água em forma de vapor, Pingo de Chuva, ficou encantada com o que viu lá de cima, enquanto era nuvem. Passou por cima dos lagos, de mares, de rios, e observou que todas as gotinhas formavam todas essas águas. Certa noite fez tanto frio, mas tanto frio, que acabou virando a nuvem de cabeça para baixo. E fez chover, fez chover muito, muito mesmo. Choveu tanto, que até Pingo de Chuva choveu também. E as gotinhas de chuva caíram bem no alto de uma montanha. E lá em cima fazia tanto frio, tanto frio, que todas as gotinhas foram ficando juntinhas, juntinhas, até ficarem em estado sólido. Agora então, Pingo de Chuva era um pedacinho de gelo. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar. E o seu calor fez as gotinhas se agitarem novamente e se transformarem de novo em gotinhas de água. Atualmente, Pingo de Chuva, a gotinha d'água, vive junto com as outras gotinhas nas águas do lago. E elas ficam esperando o dia que novamente elas vão se transformar em vapor e viver novas aventuras.